oi esse vídeo é um vlog rapidinho da minha rotina porque como esses dias eu não tô postando muito vídeo aqui no canal então eu acho interessante compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês é eu fui chamar para tocar em mario campos uma festa lá de granfim lá se precisa de ver um condomínio fechado dos ricão mesmo aí é só que antes eu preferi ir no barzinho aqui do bairro aqui para testar as músicas né para ver qual que era o feedback da galera se a galera ia gostar e tal aí graças a deus deu tudo certo eu fui mario campos voltei tô aqui no cenário sofá dando uma descansada que lá eu dancei muito cantei e foi muito bom e fica aí com o vlogzinho do vanzinho um Música Só que eu não falei o que você tinha falado Só você sabe o que a gente faz Aí eu não sabia que o resultado Não, não, não Aí eu fiz Ah, precisa ser seu? Tô aqui Com meu violãozinho nas costas Com um pedestalzinho na mão Com meu figurino na sacola aqui mesmo Pra poder ir tocar Com o DJ Jodoka Quando a gente chegar lá Vou mostrar a gente montando Fazendo os processos de montagem E a gente curtir lá Um festão lá em Mário Campos Com o DJ Jodoka O mar do rio Passar Deixa ele passar aí Tudo Vai Transformar Pois leva a vida do próprio Deus E este rio está Neste lugar Eu quero beber Do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lá pro meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de amor Eu quero beber Se ele me tomar, faz mais um peito Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter Uma bebê nessa do que mais ele vai ter